Seja bem-vindo. No programa de hoje falamos sobre um documento aprovado na Assembleia Municipal de Angra relativo aos transportes aéreos e marítimos. Entretanto, saiba que o abate de animais nos Açores cresceu 11,79% em 2021, o que, segundo dados da Secretaria Regional da Agricultura e Desenvolvimento Federal, faz com que o ano transato tenha sido o maior de sempre em termos de número de animais abatidos e aprovados para consumo, traduzido em cerca de 80 mil carcaças, um total de mais de 18 mil tonoadas. A Polícia de Segurança Pública, através de elementos da Brigada de Fiscalização de Armas e Explosivos da Divisão Policial de Angra do Heroísmo, procedeu à detenção de um homem de 74 anos pela posse na sua residência de munições de vários calipres, sem que o mesmo estivesse licenciado para o efeito. O arruído compareceu perante a autoridade judiciária, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de termo de identidade e residência. A Assembleia Municipal de Angra do Heroísmo aprovou um documento que aponta várias soluções e exigências no âmbito dos transportes aéreos e marítimos e respectivas infraestruturas de apoio, com implicações para os Açores em geral. Foi aprovada por unanimidade na Assembleia Municipal de Angra do Heroísmo uma pronúncia que surge por iniciativa própria sobre a situação relativa aos transportes aéreos e marítimos, exigindo ao Governo Regional a valorização das centralidades da Ilha Terceira. Um assunto que já tinha sido debatido em 2018 e que agora volta a surgir, deixando os partidos de parte, estando todos unidos na mesma causa. Obviamente que nós consideramos esta uma das nossas principais preocupações, tem sido ao longo dos anos, não é apenas neste mandato. É uma daquelas matérias que, pelo menos desde que eu estou nestas funções, tem estado sempre no topo das questões tratadas quer em reunião de Câmara, quer no diálogo entre a Câmara e os diversos parceiros na área económica e na área social. E é uma daquelas matérias que tem tido ao longo destes anos, eu lembro que estamos neste momento aqui a iniciar o terceiro mandato, portanto são pelo menos oito anos, tem tido sempre, felizmente, um tratamento que é muito digno e um tratamento que acho que tem que ser aqui enaltecido por parte de todas as forças políticas. Quer em 2018, que foi talvez o ano em que esta matéria teve uma maior presença pública, quer agora foi possível encontrar um diálogo sério de todos os lados e encontrar respostas e soluções que acho que muito dignificam o nosso Conselho e, em particular, os órgãos, os nossos órgãos do nosso município e que são, a todos os títulos, um bom exemplo daquilo que deve ser feito no diálogo entre forças partidárias. Fica aqui o meu agradecimento também à liderança, quer da coligação, quer do PS, pelo trabalho feito. Foi, de facto, um excelente trabalho. Realmente acho que os angrenses, os asurianos e todos os cidadãos, de uma forma em geral, esperam dos seus representantes políticos esta elevação no debate. E, portanto, quando as diferentes forças políticas põem à frente os interesses dos cidadãos, à frente dos seus interesses partidários, a população reage, reconhece e volta a ter um novo olhar sobre o que deve ser a democracia. Penso que é uma alfada também de ar fresco e de fé e as pessoas reagiram em 2018 e não deixarão de reagir agora também. Congratulo-me por três tipos de razões, todas elas muito válidas. Para já, pelas medidas concretas que este documento encerra e, portanto, dar aqui o meu testemunho de congratulação ao trabalho feito pelas duas bancadas e por todos os envolvidos, porque, de facto, são medidas concretas. As pessoas precisam de medidas concretas. Elas estão aqui e bem assentos naquilo que deve ser aproveitado, que é a centralidade da Ilha Terceira para servir não só ao Grupo Central, mas todos os Açores. Esta Assembleia entende que têm sido vários os prejuízos para as pessoas e para a economia. Perante as soluções que apresentam, o primeiro ponto da posição conjunta refere-se à exigência de um reforço dos voos internacionais para o aeroporto das Lages, comparando-o com Ponta Delgada, afirmando que das novas rotas anunciadas para o verão IATA 2022, apenas 5% das frequências e lugares disponíveis têm por destino a Terceira. Investir na divulgação correta da certificação civil do aeroporto das Lages, permitir a continuidade das ligações aéreas low-cost para a ilha e assegurar o serviço de um avião cargueiro inter-ilhas são outros dos vários pontos inscritos no documento. Para o debate surge a questão do fim dos encaminhamentos e o facto de ser urgente impulsionar o turismo noutras ilhas. O grupo municipal do Partido Socialista é absolutamente contra o fim dos encaminhamentos. Aliás, esta posição já foi expressa e também é uma posição que já foi tomada por outros atores políticos aqui do município e da própria ilha, refiro-me ao Presidente da Câmara da Angra do Heroísmo e a Senhora Presidente da Câmara da Praia da Vitória, que já tomaram uma posição conjunta contra o fim dos encaminhamentos. Naturalmente que a política de fim dos encaminhamentos já está implementada e, portanto, tem que se arranjar uma solução alternativa. Esta solução alternativa pode passar por retomar o modelo anterior, mas também pode passar por outro tipo de políticas públicas que deve levar, no fundo, no entender do grupo municipal do Partido Socialista, a que o resultado seja idêntico. Ou seja, que o custo que um passageiro suporta para ir do exterior da região para Ponta da Algada seja exatamente o mesmo que suporta, se quiser ir, para qualquer uma das outras ilhas da região. A solução não pode ser aquilo que acontecia até agora, de alguém vir de Raianer até à terceira e depois resolver ir para o Corvo ou para as Flores, e muito legitimamente, e a SATA transportar esse passageiro gratuitamente, sem ter qualquer benefício desse transporte. Essas coisas resolvem-se em termos de política aérea com os chamados Interline, mas os Interlines não funcionam com charters. O que é o Interline? É uma tarifa especial negociada entre duas companhias, de forma a que cada uma obtenha uma determinada porcentagem da tarifa aplicada, o que não existia, nomeadamente com as companhias de low cost. Há soluções de azores, Air Pass ou qualquer coisa do género, mas nunca isso pode ser feito à custa das companhias. E os governos da República e Regional não podem financiar esses custos. E, portanto, alguma solução se vai encontrar, mas temos que distinguir a situação entre os residentes e os não-residentes. E eu não queria que ficasse aqui a pairar a ideia de que este grupo parlamentar da coligação é contra o destino único Açores para os residentes. Nós somos totalmente favoráveis ao destino único Açores para os residentes, que estão aliás permitidos por Bruxelas e pelas obrigações de serviço público. Aquilo que nós discutimos é a solução para os não-residentes. No que toca aos transportes marítimos, é urgente iniciar em 2023 as obras para ampliação do porto da Praia da Vitória, permitindo a sua utilização enquanto cais de cruzeiros, construir uma gare de passageiros adequadas às condições de operacionalidade do porto de Pipas e rever o atual modelo de transporte marítimo de mercadorias. Entre várias questões apontadas, pretendem despertar para a centralidade da Ilha Terceira, marcando a vontade expressa dos terceirenses com este documento a ser entregue. Antes de terminarmos, saiba que a Direção Regional da Cultura já tem a programação para os primeiros quatro meses da temporada cultural 2022, de forma a dar a conhecer os artistas açorianos. A iniciativa, devido à pandemia, continua a ser apresentada semanalmente na RTP Açores, gravada em parceria com produtoras locais. As próximas exibições decorrem no dia 19 de fevereiro, com o cantador jorginse Bruno Oliveira e no dia 26 com o Teatro de Variedades do Porto Judeu. É assim que me despeço por hoje. Fique bem. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL